Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que atinge muitas e muitas pessoas, principalmente mulheres, que é a autoestima. Dentro desse assunto da autoestima, quero conversar com vocês sobre um e-mail que eu recebi e é baseado nesse e-mail que a gente vai conversar hoje. Eu achei muito interessante esse e-mail porque abrange muitas coisas em relação à autoestima, abrange muitas coisas em relação ao amor por si, a se amar. Eu acredito que tem muita gente que assiste aqui o canal e que possa estar sofrendo com essas coisas também ou conhecer alguém que também está sofrendo com essas coisas. Por isso que eu achei muito interessante trazer esse vídeo aqui hoje. Eu vou mudar o nome, claro, pra gente ficar mais à vontade de conversar aqui. Eu não vou ler o e-mail, é um e-mail bem comprido. Vou resumir aqui a história. A Patrícia teve uma infância difícil. Desde pequena ela tinha problemas em relação à autoestima e na adolescência o que aconteceu? Foi pras drogas, como muita gente faz, né? Pra encontrar um grupo talvez, pra encontrar uma referência e acabou que foi pras drogas e aí no meio disso tudo ela engravidou. Quando engravidou as coisas começaram a cair na cabeça dela em relação às drogas e tudo mais. Então, ela resolveu parar com tudo isso, né? Com essa força que ela tinha, que não foi fácil, mas de ter o filho, de estar grávida, né? E ter aquela vida dentro dela. Então, ela se animou em ter essa criança em parar, largar essas coisas da droga pra trás. O que acontece é que, como a maioria das mulheres, durante a gravidez, né? Ela engordou demais. Ela engordou por volta de 50 quilos na gravidez. E isso já vai fazer 15 anos que ela carrega esse peso da aparência, de não estar feliz com a aparência e esse peso, do excesso de peso mesmo, que veio pra ela. E aí ela comenta que pra ajudar ainda as pessoas pioram, acho que querem ajudar, né? E acabam piorando quando vão querer ajudá-la no sentido de emagrecer, no sentido de ficar mais bonita. As pessoas acabam falando que ela tá horrorosa, que ela tá feia e que ela tá um monstro e que ela tá isso. Então, ao invés de incentivar, as pessoas têm colocado ela mais pra baixo ainda. E os anos vão passando, ela vai ficando cada vez pior. O que ela diz é como que as pessoas podem ser tão cruéis, né? Ela sempre quer ajudar as pessoas, ela torce pras pessoas e ela não tem isso em troca. Então, eu mandei até um recadinho pra ela que eu vou falar exatamente o que eu penso em relação a tudo isso, que foi o que ela me pediu. E às vezes, a gente tem até que ser dura pra que as pessoas entendam realmente, né? Às vezes, você passar a mão na cabeça também não vai resolver. Não digo fazer como estão fazendo, né? Esculachar a pessoa. Mas você também só passar a mão na cabeça também não vai resolver. Então, vamos começar. Primeiro, ninguém nasce pronto. A gente vai aprendendo pelo meio do caminho. E a adolescência é um período muito complicado na nossa vida. Todo mundo passou pela adolescência e tem episódios ruins da adolescência. Porque a adolescência é uma época muito forte de autoafirmação. Infelizmente, essa autoafirmação a gente encontra nos lugares errados. Na maioria das vezes. E a gente acaba fazendo coisas que é melhor que fiquem lá no passado mesmo. Porque não vão acrescentar nada na vida. Mas, no sentido do aprendizado, acrescenta e muito. Desde que você pegue aquele pacote. Veja o que você pode aprender com aquilo e fazer disso uma lição pro seu futuro. Aí, é uma coisa muito valiosa. Agora, ficar carregando isso como um peso pra vida, daí já não funciona, né? Aí só vai te atrapalhar pro resto da vida. Mais importante, ao meu ver, em relação à autoestima, em primeiro lugar, é você se amar. Mas, como é que eu me amo? Você se colocando sempre em primeiro lugar. No e-mail, ela me diz até que acha que isso é uma forma de ser egoísta. Mas, eu acho que é justamente o contrário. Quando você não se ama e ainda quer cuidar do outro, você tá sendo egoísta. Porque você não tá preparado. Na verdade, você não tá sendo egoísta. Você tá sendo imaturo. Porque você não tá preparado pra cuidar de alguém se você não tá pronto. Em primeiro lugar, a gente tem que tá bem. Tanto pra cuidar dos nossos filhos, quanto pra ter um relacionamento amoroso, um relacionamento de pai e filho, um relacionamento de amigo. A gente tem que tá bem com a gente mesmo. Senão, os outros relacionamentos não vão funcionar. Não vai dar certo. Sempre vai tá faltando alguma coisa. E como é que a gente vai fazer pra gente se colocar sempre em primeiro lugar? aprender uma palavrinha mágica. Que depois que eu aprendi essa palavra, minha vida mudou completamente. Não. Eu achava que eu tinha que ser a boazinha. Eu achava que eu tinha que ser sempre tá ali, aceitando tudo. Não colocar minhas opiniões. Não falar sobre minhas opiniões e meus sentimentos. Eu achava que isso que era o correto. Pra eu ser amada. Pra eu ser querida. E na verdade não é. Porque ninguém vai saber o que acontece com você. Ninguém vai saber o que tá lá dentro de você. Se você tá gostando ou não. Pra todo mundo tá tudo bem. Porque você não fala nada. Você não se manifesta. Tá tudo muito bem. Como que alguém vai saber que lá dentro não está bem? Você tem que falar. E você tem que colocar o não. Você pode vir aqui me ajudar. Que eu tô precisando disso e disso e disso. Se eu posso, ótimo. Vou fazer com o maior prazer. Se eu não posso, por qualquer motivo que seja. Se eu não posso, se eu não tô afim. É não. Você tem o direito de escolher. Se a gente não tiver, no mínimo, o direito de escolher o que a gente quer ou não fazer, fica muito ruim viver a vida. E a gente não precisa fazer um sermão sobre as coisas. Explicar os porquês. A gente não precisa nada disso. É só você se posicionar. Não precisa ser grossa, mal educada. É só ser verdadeira. A gente tem que ser verdadeiro com a gente, em primeiro lugar. E depois a gente vai conseguir ser verdadeiro com as pessoas. Por exemplo, numa dessas situações que alguém te ofendeu. Falando que talvez você esteja gorda ou muito feia depois que você teve seu filho. Se a pessoa tomou a atitude de falar isso pra você, você também pode falar em troca. Olha, eu não gosto que você fale assim sobre mim, sobre a minha aparência. Eu me olho no espelho todos os dias e eu vejo se eu tô bem ou não. E isso diz respeito a mim, a mais ninguém. E aí entra um outro fator. Você tá se olhando no espelho e tá se gostando? Se sim, é ligar aquela chavinha mesmo lá que começa com F e... né? Se não, o que você pode fazer pra mudar essa situação? Existem milhões de possibilidades. Problemas, todos temos. Todos temos problemas. Todos vamos ter obstáculos. Você tem que colocar as prioridades na sua vida. Se pra você tá bom assim, você tem uma convivência feliz na sua casa, dentro da sua casa. Você tá feliz com o seu filho. Você não se importa com esses quilos que você ganhou, como você bem diz. Seu filho é a coisa mais importante pra você. Então, você não se importa com isso. É tchau. É viver bem com você. É valorizar o que você gosta de você. Porque não é o peso, não é a aparência, não é a cor do cabelo, não é a idade que vai fazer a sua autoestima ser mais elevada ou menos elevada. E quando você aprender que não é isso que vai fazer a sua autoestima se elevar, você vai perceber que a sua autoestima já tá elevada. E quando eu digo falar sobre os sentimentos, não é você sentar com seu marido, ou com sua família, ou com alguém, qualquer que seja, e ficar falando, 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 falando. Cada um tem os seus problemas. Cada um enfrenta coisas consigo mesmo aqui dentro, que às vezes a gente nem sabe. Às vezes a gente é casado com a pessoa há 50 anos e você não sabe o que vai lá no íntimo mesmo do seu marido. Então, todo mundo tem os seus problemas. Você tem que ter liberdade, sim, de conversar com seu marido. Mas não precisa desfilar, assim, ficar horas falando sobre um assunto. É simplesmente ir direto ao ponto. Olha, isso eu não gosto. Quando você age comigo dessa forma, eu não gosto. Eu me sinto feliz assim, eu me acho bonita assim. Não coisa de lá pra trás que passou. Tenta ficar presa, assim, no agora, de hoje em diante. Nessa sua postura pra melhorar aí sua autoestima, pra melhorar a sua forma de viver e de se amar. Não adianta a gente querer encobrir as coisas. A gente tem que ser verdadeiro com a gente mesmo. Sempre verdadeiro com a gente mesmo. Tô bem? Tô feliz? Então, dane-se. Não tô bem? Não tô feliz? O que que eu posso fazer? Ah, mas é que eu não tenho tempo de ir pra uma academia. Ah, eu não consigo fazer o regime. Então, não faz. E também não vai ficar se lamureando em cima disso. Ou, formas. Existem formas. Existem várias formas da gente conseguir motivação. Existem várias formas da gente conseguir um tempinho que seja pra mudar uma situação. Às vezes a pessoa vai conseguir emagrecer em seis meses. Às vezes a pessoa vai emagrecer em um ano. Mas ela vai tá progredindo. Não vai tá parada, esperando dormir e acordar do jeito que ela gostaria que tivesse. Tanto o corpo, quanto a relação com as pessoas em volta. Não é assim. Você tem que trabalhar pra você ter as coisas. E o trabalho não é você ficar pedindo atenção das pessoas. O trabalho é você se trabalhar. Se conhecer. Se aceitar. Perdoar o que passou. Esquecer o que passou. Que não vai acrescentar em nada pra você. Ser verdadeira com você. Pra você continuar daqui pra frente. Mais uma vez. E muito importante. Não existe padrão. Esqueça o padrão. Se você tá feliz com você mesma. Se você põe uma roupa e se acha bonita e tá se sentindo bem. Não importa o que tá mostrando uma balança ou uma fita métrica que te mede o corpo. Gente, sempre a gente vai tá com alguma coisinha. Ninguém vai conseguir ser perfeito. E aos olhos de algumas pessoas como essa que você citou no e-mail. Sempre vai ter algum problema. Porque são pessoas que não querem ver o bem do outro. São pessoas que só querem apontar alguma coisa que ela ache que pra ela é um defeito. Independente se são nossos pais. Independente se são irmãos, amigos, primos. A triste realidade é essa. Cabe a você esquecer as opiniões. Esquecer o que te cerca. E focar em você. Se tá te incomodando tanto. Se essas pessoas não tem como mesmo. Elas tem esse tipo de pensamento. Infelizmente a melhor forma é se afastar. Ficar o menos possível. Porque eu não sei como é o seu contato com essas pessoas. Então, da melhor forma possível, tentar evitar essas pessoas. Porque não estão te acrescentando em nada. Não tem o mesmo pensamento que você. Você tem que ser firme. Você tem que ser forte. Não consegue se afastar. São pessoas que fazem parte mesmo do seu convívio diário. Não tem como você não se afastar. Então, você vai ter que estabelecer os seus limites em relação às coisas que essas pessoas falam. Eu não gosto quando você fala assim. Você gostaria que eu falasse assim de você? Não significa que a pessoa é magra. Ela é mais bonita do que você. O que vem é aqui de dentro. E não basta ser só magra. É um trabalho, né? Você tem que ser inteligente. Você tem que ser uma pessoa interessante. As pessoas hoje focam muito na aparência. Esse é o triste problema. Porque aí você chega na aparência. E você continua sendo aquela pessoa desinteressante. Ai, mas eu sou tão magra. Eu sou tão isso. Eu não consigo nada. Não consegue. Porque não é só aparência. Então, para você, em primeiro lugar, que está tão preocupada com o que os outros vão falar. Para, porque você está indo para o caminho errado. Se ame. Fale não. Seja verdadeira com você. Com os seus sentimentos. Com o que você quer ou não fazer. Se aceite. Mais uma coisa. Às vezes a gente pensa. Eu faço tudo pelos meus filhos. Né? No caso, ela me disse isso também. Que ela faz tudo pelo filho dela. E muitas mães. Todas as mães, gente. A gente faz tudo pelos nossos filhos, né? Só que a gente sempre tem que ter em mente. Nossos filhos não são nossos. Eles se vão. Não é por isso que você vai deixar de cuidar deles. Não. Você vai cuidar até mais. Porque a gente quer passar tudo que a gente puder nesse período que eles estiverem com a gente. Mas você tem que cuidar de você. Para você ter estrutura de educar seu filho hoje. E para você ter estrutura de depois você ficar sozinha quando ele se for. Porque hoje tem muitas mães que ficam desesperadas quando os filhos saem de casa. Não digo que é fácil. Não deve ser fácil. Meus filhos ainda estão aqui. E quando eu imagino que eles não estiverem, eu fico triste. Mas eu sei que eu vou ter cumprido a minha parte. E eu vou estar preparada para continuar com a minha vida. Então, não fica também presa usando alguém como muleta. No caso, o filho. Ah, mas eu estou assim por causa do meu filho. Ah, mas eu não tenho tempo por causa do meu filho. Ah, mas eu faço isso por causa do meu filho. Ah, eu não me jogo da ponte por causa do meu filho. Não, faça por você. Porque você se ama. Porque você almeja um futuro. Às vezes a gente não sabe o que vai ter no futuro. Nem consegue parar para pensar em sonhos. Dependendo da fase que a gente está vivendo. A gente está tão triste, tão para baixo que não tem sonhos. Mas pense assim. Eu quero ter um futuro para mim que seja melhor do que eu estou hoje. Só que o meu futuro é amanhã. Vamos supor, seu filho está com 15 anos. Vamos colocar que daqui 10 anos ele saia de casa. 10 anos? O que você está fazendo hoje para estar lá nos 10 anos? É isso que a gente tem que pensar. O que eu estou fazendo hoje para lá para frente? Porque como eu disse mais uma vez, vou repetir. A gente não vai dormir e acordar e está tudo pronto. É trabalho. Cada um tem um trabalho aqui nessa terra. Cada um tem um problema a enfrentar. E na maioria das vezes, se não em todas as vezes, somos nós com a gente mesmo. E aí, quando você estiver bem, quando você estiver se aceitando, for verdadeira com você, você vai esbanjar a beleza. Você vai esbanjar uma energia que todo mundo vai querer ficar perto de você. Ninguém vai querer te ofender, não. Ou mesmo quando as pessoas te ofenderem, aquilo vai ser tão pequeno que, entendeu? Para você não vai fazer diferença nenhuma. É nesse ponto que você tem que chegar. E mesmo que as vezes alguém fale alguma coisa e aquilo te magoe, sente ali, pensa. Mas isso é para mim? Eu me sinto assim? Eu sou assim? Não. Então, descarta. As pessoas são muito cruéis. Já basta as pessoas serem cruéis com a gente. A gente não pode ser cruel com a gente mesmo. Então, o recado que eu dou aqui é esse. Se ame em primeiro lugar. Eu espero muito ter ajudado não só você, Patrícia, como todas as pessoas que estão me assistindo, que tem algum tipo de problema nesse sentido. Ninguém está 100% violado disso. A gente tem altos e baixos. Nossa autoestima sobe e desce. Mas a gente tem que estar firme com a gente mesmo. Para a gente fazer com que isso não atrapalhe a nossa vida, a nossa felicidade. Que a gente continue a ser feliz, a se amar, a se sentir bonita. Obrigada a você que ficou aqui também comigo. Um beijo enorme no coração de cada um. E fiquem com Deus. Tchau.